E isso te acelera, você não consegue dormir. O estilo de coisa que você vai fazer logo antes de você deitar faz diferença. Então, de novo, né? Por que você percebe que quando a gente fala que a pessoa tá irritada, tá mal-humorada, pô, essa daí tá precisando transar, viu? Por quê? Você sabe que a alteração de sono, né? E a gente já caminhando pra parte da saúde, disrupção de sono é o maior causador de alteração em testosterona em homens, cara. Sério? Então, a primeira coisa que eu investigo num paciente, quando ele chega no consultório e ele tem uma... um hipogonadismo, que a gente chama, né? Uma baixa produção de testosterona, que não é causado por uso prévio de esteroide, que é a coisa que eu mais trato no dia a dia, né? Então, eu faço o sujeito voltar ao normal enquanto ele tá ganhando massa muscular e emagrecendo, né? É justamente a alteração de sono. A segunda coisa que a alteração de sono, ela causa é diabetes. Ela é um dos critérios maiores pra você desenvolver diabetes. Caralho, tô f*** do maneiro. Tá mesmo? Mas agora você fez a cirurgia, você tá dormindo melhor, não tá? Não, eu durmo melhor. O problema é que eu durmo pouco, né? Você tá dormindo pouco? É. Você dorme pouco porque você demora pra dormir ou você dorme pouco porque você acorda de noite e não consegue voltar a dormir? Esse lance... Antes eu deitava e demorava milhões de anos pra dormir. Ficava rolando na cama e dormia cinco horas da manhã. Falei isso pro Cariane até. Isso aí agora não existe mais. Agora eu deito e durmo. O problema é que eu já chego em casa muito tarde. Por exemplo, eu saí daqui meia-noite ontem, né? Aí eu chego em casa, fico ali, não sei o quê, dou atenção pras meninas, dou atenção pras esposas, não sei o quê. Vai lá no computador quando eu vou ver, duas horas, duas e meia, quando não é mais. Vamos pensar no lado fisiológico. Você sabe que muitas vezes a gente não se prepara pra dormir, né? Existe, principalmente se você tem um dia repleto, né? Isso significa que você teve que tomar uma série de decisões ou você participou de uma série de reuniões onde decisões são necessárias a serem tomadas, tá? Isso quer dizer que você chega em casa drenado. Você conviveu um pouquinho com as suas filhas, com a sua esposa, isso não quer dizer que o seu estresse diminuiu, tá? Duas razões diferentes. Uma razão cognitiva e uma razão fisiológica. Razão fisiológica. Pra você manter a atenção durante o estresse, o seu corpo produz um hormônio que se chama cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio neurotrófico. O que significa isso? Significa que ele aumenta a sua capacidade de raciocínio. Pra você tomar as decisões que você fica ruminando na sua cabeça. Isso já faz com que você tenha, mesmo que não um problema pra pegar no sono, porque muitas vezes você está exausto, mas tenha problema pra sustentá-lo. Então, mesmo o que a gente chama de hipercortisolinemia subclínica, mas noturna, vai fazer o seu sono ficar ruim. Caralho! Soleta essa porra aí! Duvido! Não consigo, não consigo falar. Soletrar. Tá. A segunda coisa é a razão cognitiva. Então, o que é legal? É legal a gente prestar atenção na nossa vida às coisas que a gente faz com atenção plena, tá? Vou te dar um exemplo muito rude, mas é o que as pessoas, elas, acho que mais vão se identificar. Por exemplo, relação sexual que a gente falou. Você está ali naquele momento. Você não está lá com a outra pessoa e está assim, pô, então, acho que eu tenho que depois pagar uma conta. Não, você está plenamente ali. Aliás, às vezes você está tão plenamente que a coisa vai rápido demais. E quem curte o processo, né, tem técnica para dar aquela dissipada, olha para o lado, respira, dá uma segurada. Pensa na morte da avó? Porque é uma situação, pensa, cachorrinho, gatinho morto, alguma coisa assim para dar uma... Calma, 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 senão vai muito rápido. Só que aí, o que acontece? Você percebe que isso é uma situação de atenção plena. Perceba que, na nossa vida, muito poucas outras coisas têm a nossa atenção plena. Por exemplo, a gente estava jogando Street Fighter lá embaixo. Por mais que para você fosse uma coisa muito fácil jogar comigo, né, você estava atento no que estava acontecendo. Eu percebi, você tem uma estratégia, você nunca... Sempre que eu pulava para dar o chute com o Ryu em você, você estava preparado para fazer defender em cima e chutar embaixo. Por quê? Você sabia que eu ia chutar em cima e ia tentar chutar embaixo. Então, a sua atenção estava plena ali. É muito fácil você perceber como que, inclusive, os jogos são construídos. Quanto tempo dura um round do Street Fighter? Menos de um minuto. Exatamente. Porque menos de um minuto é o momento que você consegue manter plena atenção no que você está fazendo. Só que as outras coisas na nossa vida, elas duram muito mais que um minuto. Muita gente reclama que não consegue estudar. Mas nunca criou uma rotina ou então usou exercícios para conseguir estudar. Outras coisas, elas dependem que você use ferramentas aprendidas para que você consiga realizar aquele processo. E o sono não é diferente. Então, o que a gente fala, por exemplo, em relação à higiene do sono? Cara, deu nove da noite, seu telefone só vai tocar para você resolver problemas de outras pessoas. A menos que você esteja de plantão, que você esteja com uma responsabilidade em algum lugar. Telefone, tela para baixo. Acabou. Vou assistir televisão, é muito diferente se assistir um filme, por exemplo, de um drama, de você assistir 48 horas. Você assistiu, aliás, do Kiefer Shutter, era 48 horas ou 24 horas? 24 horas. 24 horas, famosa, sim. Cara, essa série, eu terminava de assistir um capítulo com taquicardia, porque ou ia acabar o mundo ou o Jack Bauer ia morrer. E, inevitavelmente, eles alternavam assim. Então, eu falava assim, porra, eu vou assistir hoje em quanto? Seis episódios? Porque vai acabar o mundo ou vai o Jack Bauer morrer? Eu tenho que ver ele sobreviver, ou tenho que ver o mundo dar certo. E isso te acelera, você não consegue dormir. O estilo de coisa que você vai fazer logo antes de você deitar faz diferença. Então, de novo, né? Por que você percebe que quando a gente fala que a pessoa está irritada, está mal-humorada, pô, esse daí está precisando transar, viu? Por quê? Por quê? Porque o que é a melhor coisa de você fazer antes de descansar? Meu, você dá aquela relaxada, você tem aquela liberação maciça de beta-endorfina, você encosta no travesseiro, aquilo é uma canção de ninar. Você já... Desliga e vai embora. Bom, eu quero te falar que essa noite eu dormi até pelado. Fogãozão. Mas não é bom. Ou se é. Então, o que a gente faz? A gente faz esse gene do sono, quarto escuro, uma temperatura amena. Se você gosta de dormir sem roupa, porque você sente que roupa te incomoda, e eu te entendo, porque eu sou desse jeito também, cara, o quarto tem que ter um aquecedor e um ar-condicionado. É, bom, no meu caso foi só que eu dormi mesmo. Desligou. É, desliguei. Mas essa desliga... E esse sono, ele é gostoso de você pegar nele, porque ele é um sono que te derruba, que te arrebata. Agora, ele não é um sono confortável à medida que ele é um sono tranquilo. É bom aquele... Um exemplo de sono bom. Aquele dia que você está de férias, por exemplo, e no meio da tarde, nada acontece. A gente chama de síndrome do sábado à tarde. O solteiro sabe muito bem o que é isso. Principalmente porque ele não está casado, não tem filho, etc. Então, sábado à tarde, ele está absolutamente solitário. Então, ele senta, coloca um filme na televisão, ou então pega um livro, e de repente ele adormece, que ele nem percebe que adormeceu. E às vezes é um sono de 20 minutos, 25 minutos, o sujeito acorda novo, fala, nossa, que sono bom, né? Esse sono é bacana. A questão é, a gente tem que transferir isso para o sono noturno. Agora, sábado à tarde, dormir tranquilo é fácil, porque você está relaxado. Agora, dorme quarta-feira à noite, com os problemas que aconteceram na segunda e terça, e com os que você sabe que vão acontecer na quinta e na sexta. Malandro. Você já acorda quinta-feira, que você está caçando cavaco de manhã, e fala, que agora, para onde que eu vou? E aí E aí Obrigado.